Olá pessoal, você já se perguntou quem será o faraó Apepe tão falado na novela Gênesis? Então vamos descobrir agora, mas antes deixe o seu like, se inscreva no canal ativando as notificações para nos ajudar com o nosso trabalho e que Deus te abençoe. Seste era o faraó da época de José, sua existência histórica foi arqueologicamente comprovada através do achado de centenas de selos e objetos de metal contendo seu nome em Canaã, Egito, Lúbia e até Cartago onde alguns ainda estavam em uso 1.500 anos após a sua morte. Especialistas também identificam Seste como um faraó estrangeiro por ser descendente de imigrantes. Essas pessoas dificilmente conseguiam destaque no Egito, mas Seste obstinado pelo poder formou um exército, ganhou a guerra e exilou o então faraó Apepe para conquistar o poder. Mas quem é o faraó Apepe tão falado na trama da novela Gênesis? Na trama, Apepe é o faraó que antecedeu Seste e que na verdade foi expulso pelo novo faraó após ganhar a guerra. A grande aflição de Seste desde que tomou o poder é de ser destronado pelo seu inimigo, que tem origens diferentes e por isso a rivalidade é tão grande. Apepe vem de família egípcia como era de praxe nos altos postos do governo e foi exilado do território quando perdeu o trono para o seu rival. A Pop, conhecido por Apepe na novela, foi um faraó pertencente à linhagem dos Iquizos, que governou o Baixo Egito durante a Quinta Dinastia e o final do segundo período intermediário. A Pop I governou o norte do Egito por 40 anos. Embora a Pop tenha governado o Baixo Egito, este faraó era dominante em quase todo o Egito. Como era de origem Iquiza, mantinha relações pacíficas com os nativos do Egito. Algumas opiniões dizem que outro fato importante acontecido no reinado de Apepe I foi a vinda de José, filho de Jacó, para o Egito como escravo. Apepe I teve dois filhos, Apof II e a princesa Eriti. Então, esse foi o verdadeiro Apepe. Mas, será que vamos conhecer ele na novela? Deixe a sua opinião nos comentários. Vamos ficando por aqui, mas se você quer ficar sabendo de tudo com exclusividade da nova novela Reis, se inscreva no canal, porque vamos trazer os resumos diários dessa nova trama e você vai ficar por dentro de tudo. Também temos um grupo no WhatsApp para você não perder nenhum vídeo do nosso canal. O link para participar está na descrição do vídeo. Fiquem com Deus e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho